e nutricionista, cuidando da sua saúde. Siga nas redes sociais, Twitter e Instagram, arroba Leo Lima Locutor, Facebook, blog do Leo Lima. As notícias de Pernambuco, do Brasil e do mundo, no blog do Leo Lima. Começa agora o programa do Leo Lima. Oi, gente! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Tô chegando! Uma ótima segunda-feira pra você que tá curtindo o programa do Leo Lima. A partir de agora até às oito da manhã. Hoje, segunda-feira, 20 de maio. Estamos ao vivo pelo facebook.com.br Leo Lima Locutor, ao vivo pelo instagram.com.br Leo Lima Locutor, ao vivo também no YouTube, youtube.com.br E em mais nove emissoras, retransmitindo o nosso programa. Quer dizer, hoje, oito. A partir da manhã, estaremos recebendo mais uma emissora na nossa transmissão. Hoje, estamos pela rádio Ótima Web. Essa rádio que fica na cidade de Surubim. Rádio Ótima Web, retransmitido o programa do Leo Lima. Rádio Cuieiras FM e Top FM, na cidade de Igarassu. Rádio Interativa FM, de Abreu e Lima. Rádio Clube Esportes de Cato Ledo Rocha, na Paraíba. Rádio Boa FM Bahia, na cidade de Varzê, do interior baiano. Rádio Conexão Jovem FM, na cidade de Olinda. E a partir de hoje, estamos com a rádio Cidadania FM, 105.3, a rádio da família Jaboatonense. Alô, Jaboatão dos Guararapes, como é bom falar com vocês aí. A segunda maior cidade do estado de Pernambuco. Alô, Jaboatão, bom dia. Você está ouvindo o programa do Leo Lima, a partir de hoje, também pela Cidadania, 105.3. Vamos até às 8 da manhã, com muitas atrações. Bom dia, bom dia. 7 e 3, o nosso WhatsApp para você participar. Pode mandar alô, pode pedir alôzinho, desejar feliz aniversário. O espaço é todo seu. 8 e 1 é o DDD, para quem está fora de Pernambuco, 999-23300. 999-23300, guarda aí esse número, beleza? Vamos embora, o programa está só começando. 7 e 3, amanhã estaremos com a rádio... Amanhã mais uma emissora, né? Alternativa FM, de Agrestina. A partir de amanhã, também retransmitindo o programa do Leo Lima. Vem comigo, o programa do Leo Lima está no ar. Mensagem do dia, uma mensagem de fé e otimismo. Mensagem do dia. E como sempre, a gente abre o programa com a nossa mensagem de reflexão, o nosso momento especial de todas as manhãs. Hoje eu quero mandar um bom dia especial, que eu sei que neste momento tem muita gente fazendo compras lá no Mercado das Mangueiras, em Jaboatão, no bairro de Prazeres, né? E eu sei que lá a audiência da Rádio Cidadania é muito grande, né? Assim como também nos mercados públicos pelo Nordeste e afora. Você que está ouvindo a nossa programação através da nossa emissora parceira, né? Muito obrigado, bom dia. Você que é comerciante, bom dia. Você que é cliente, já está aí gastando dinheiro, bom dia também, tá? Vamos à nossa reflexão de hoje, meus amigos. Essa mensagem logo no início do programa, pra gente começar bem a semana, numa boa, né? Com uma mensagem pra levantar o ânimo, uma mensagem pra levantar a sua estima, né? Enfim, momento muito especial todas as manhãs aqui no rádio e na internet. Meus amigos, a matemática da vida não é simples. Cada soma é também uma subtração. Sabe por quê? Quando somamos mais um ano àqueles que já vivemos, subtraímos um ano daqueles que nos restam para viver. É por aí, né? Esperamos demais para fazer o que precisa ser feito. No mundo que só nos dá um dia de cada vez, sem garantia do amanhã. Enquanto lamentamos que a vida é curta, agimos como se tivéssemos à nossa disposição um estoque inesgotável de tempo, não é? Esperamos demais para dizer as palavras do perdão que devem ser ditas, para pôr de lado os rancores que devem ser expulsos, para expressar gratidão, para dar ânimo, para oferecer consolo. Esperamos demais para enunciar as preces, para executar as tarefas que estão esperando para serem cumpridas, para demonstrar amor que talvez não seja mais necessário amanhã. Esperamos demais nos bastidores, quando a vida tem um papel para desempenharmos no palco. Meus amigos, Deus também está esperando nós pararmos de esperar. Esperando nós começarmos a fazer agora tudo aquilo para o qual este dia e esta vida não foram dados. É hora de viver, gente. É hora de viver. Viva a vida. Aproveite cada instante. Aproveite também esse momento. Tem muita gente acordando agora. Agradeça a Deus pela oportunidade de abrir os olhos mais uma vez. É mais um dia que está aí para você. Abra a janela. Contemple aí. Como é bom viver. Agradeça a Deus pela oportunidade. E viva a vida. Não perca tempo. Não perca tempo. Vamos em frente. Vamos lá. Começar a nossa segunda-feira de bem com a vida. Começar a nossa semana com muito amor. Começar a semana com alto astral. Esquecendo tudo de ruim que já passou. Passa uma borracha. Reseta. Reinicia. E vamos embora. Vamos embora. O dia está só começando. E aproveite. Aproveite cada instante. E seja qual for o seu problema. Vai dar tudo certo. Basta você querer. Tenha fé. Acredite. Vai dar tudo certo. Coloque sua fé em ação. Acredite. Se a gente colocar a nossa fé em ação. Vai dar tudo certo. Vamos lá. Acreditando sempre. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação. Vai dar tudo certo. Ei. Já deu tudo certo. Sete da manhã. Nove minutos. Vamos ouvir o Padre Zezinho. Alô, Jaboatão dos Guararapes. Você está ouvindo o programa do Léo Lima na Rádio Cidadania FM 105.3. Hoje. Hoje. A melhor segunda-feira da sua vida. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem, do hoje, em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho. Seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos homens a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, conchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Bom dia pra você. Sete da manhã, treze minutos em Pernambuco. No clima. Alô? Alô? Em Pernambuco, Paraíba, Bahia, 7h14 agora, onde a gente tá chegando através das emissoras parceiras, muito bom dia! Você que está aí em Varzedo, interior baiano, você que está em Catolé do Rocha, na Paraíba, curtindo o programa do Léo Lima, muito bom dia, tá? E nas emissoras da região metropolitana do Recife e também no Agreste, através da Rádio Ótima Web de Surubim, muito bom dia! E desde hoje, com a Rádio Cidadania FM, 105.3, você de Jaboatão está ouvindo o programa do Léo Lima de segunda a sexta, a partir das 7 da manhã. Deixa eu ir aqui no nosso WhatsApp, atenção, você que está no WhatsApp, manda agora a mensagem para mim, anota aí, anota aí, 81 é o DDD, para quem está fora, 999-23300, 999-23300, é o WhatsApp do programa do Léo Lima. Aí lá você coloca teu nome, teu bairro e também a tua cidade, tá certo? Nome, bairro, cidade e o seu alôzinho, fique à vontade aí que eu vou falar seu nome, tá certo? Manda um alô aqui para o meu amigo Jamerson, tá ligadinho aí com a gente, a sua irmã, a Edileuza. Oi, Edileuza! Bom dia, minha amiga! Obrigado pela audiência, tá ouvindo pela Rádio Cidadania, né? O Jamerson também trabalha com o transporte de passageiros aí, né? Através do Uber 99. Um abraço, viu? Um abraço a você, você que está no seu carro agora ouvindo o nosso programa. Um abraço também aqui para o Hélio. Alô, Hélio Nóbrega, um abraço para você, querido. O Hélio Nóbrega é da Lourencel. Pronto, está dado o recado aí. Ele conserta e vende acessórios, conserta, vende acessórios de celular. Um abraço para você, meu irmão. Está aí com a gente em Nova Divinéia, Jabotão dos Guararapes. Quem mais? Um alô para a nossa ouvinte Maria Inês. Ô, Maria Inês, obrigado pela audiência, minha amiga. Está em Xandamangabeira. Maria Inês de Xandamangabeira, paulista. Está curtindo a gente através da Rádio Conexão Jovem FM de Olinda. Beleza. Quem mais? Jadiel Lopes, grande educadora. Ô, Jadiel, obrigado pela audiência, querida. Um abraço aqui para o Chico Lucena da Rádio Cidadania, nosso parceiro aí, entrando na parceria com o programa do Léo Lima. Chico Lucena, já já às nove da manhã, no show da comunidade pela Rádio Cidadania. Nove da manhã, tá, gente? Deixa eu ver quem está mais com a gente. Um abraço aqui para o Fábio. Oi, Fábio, um abraço. Um abraço para você, viu? Facebook agora. Atenção, você tem Facebook? Vai lá no Face. Facebook.com.br Leolima Locutor. Você pode seguir lá, né? Não tem mais espaço, está cheio, tem 5 mil pessoas, mas você pode seguir. Beleza? Alô para a Ceci, está lá em Piedade. Maria de Jesus, bom dia. Ailton Lira, grande tatu. Um abraço. Ruth Viana, bom dia. Aldemir Alberto, lá em Porto de Galinhas. O Cleibson Silva, um abraço. Clodoaldo Medeiros, meu amigo da Rádio Clube Esportes, lá de Catoleto Rocha. Cristiano Lins, um abraço, Cristiano, tudo de bom. Quem mais? A Miriam Jovelina. O Márcio Campos, ele diz aqui, bom dia, Léo. Conceição do Jacuípe, Bahia, fábrica da Mondial Ventiladores. Ouvindo você ao lado do amigo Alexandre Batatinha. Um abraço, Batatinha. Um abraço, Márcio. São caminhoneiros aí curtindo o programa do Leolima. Meu amigo Matheus Asfora, lá em Jaboatão dos Guaranapes. Fala, Matheus. Bom dia, tudo de bom, viu? O Alexandre Alves. Balduino Braga, gente fina. Um abraço, Baldu. O Gil Soares, lá de Jardim Maranguape. É locutor da Conexão Jovem de Olinda, ouvindo o Leolima. Obrigado, viu, Gil? Um abraço, meu irmão. Sucesso. Quem mais? A Jace Tenório, nossa coach em relacionamento. Amanhã participa com a gente, amanhã, viu? O André Pereira. Bom dia, André. Tudo de bom? Doutor Zildo, lá no R11. Quem mais? O Manuel Neto, na Muribeca. Maria Zacarias. Ô, Maria. Bom dia, querida. Bete Hermílio também está com a gente. Tem tanta gente boa, né? Curtindo o programa do Leolima nesta manhã. Deixa eu aumentar aqui a música, senão ela acaba aqui e me derruba. Deixa eu aqui falar. Isso. Instagram agora. Bora para o Instagram. Instagram. Meu amigo Torres, vai lá no Instagram. É, arroba Leolima Locutor, no Instagram. O Torres está com a gente. Rafa Silva. Ivanildo dos Santos. Ivanildo diz aqui. Transmita um bom dia para meu amigo deputado Max Belcrão. É deputado de onde, Ivanildo? Fala para mim aí no Instagram. O Eric Gondim. Patrícia Rocha, bom dia. Minha amiga Tânia, da Pão de Mel, junto com meu amigo Marcos Galdino, lá na Curva do S. Estamos aí agora em Jaboatão, viu, Tânia? Bota aí na padaria. 105.3. Sintoniza na padaria aí para todo mundo ouvir. O Charlton, meu querido amigo Charlton. Miguel Caetano em Cavaleiro. O Márcio. Márcio Afecher. Um abraço. José Paulino. Everaldo Matheus, grande produtor cultural. Um abraço para todo mundo aí. Já já eu mando mais alôzinhos. O nosso WhatsApp é o 819-9920-3300. 99920-3300. Participe. Já já tem mais alô. Sete da manhã, 18 minutos. Você está ouvindo o programa do Léo Lima. E agora, o tempo e a temperatura. Nesta segunda-feira, tem sol intenso e chuvas na região nordeste. O clima estará seco no oeste e no interior da Bahia. Pode chover de forma rápida em Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Nas demais áreas da região, faz sol, calor e ocorrem pancadas de chuvas isoladas com raios a partir da tarde. A temperatura mínima na região vai ser de 16 e a máxima de 37 graus. Já a umidade relativa do ar fica entre 30 e 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, Isabela França, o tempo e a temperatura. Muito obrigado, Isabela. São 7h19. A previsão para o Recife e região metropolitana. Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura estável, máxima 32 e a mínima de 23 graus. O nascer do sol foi às 5h24. O pôr do sol será às 17h07. Possibilidade de chuva hoje é de 90%. Eita, vai lá ver o carro, vai molhar tudo. Será que vai chover? Apesar que essa previsão de 90% não funcionou aí durante a semana passada, né? Dois dias aí que 90% de chance de chuva e não choveu. Aí você diz, Léo, mas tu não diz que em outros pontos aí pode chover? É verdade. É porque a gente gosta de tirar uma ondinha, né? Porque a região metropolitana do Recife é muito grande, né? Vamos lá de Goiânia até Ipojuca. Então pode chover naquele local ali. Então se chover, já está na conta aí já. Então a possibilidade de chuva hoje no Recife e região metropolitana é de 90%. Como é que está o tempo em Catolé do Rocha, na Paraíba? Rádio Clube Esportes, mínima hoje 22, máxima 34 graus. Tempo parcialmente nublado em Catolé do Rocha, na Paraíba. Deixa eu ver agora aqui a previsão do tempo para Varzedo, na Bahia. Mínima 23, máxima 31 graus. Rádio Boa FM Bahia. Bom dia a todos os ouvintes aí. Tempo nublado, parcialmente nublado, com chuva isolada. Só não está atualizando aqui, Surubim. Rick? Ah, sim, tem aqui. Só não tem a temperatura. Hoje a previsão é de tempo parcialmente nublado na cidade de Surubim, através da rádio Ótima Web. São 7h21. Já já a gente conversa com o vereador Marlos Costa. Já já também vamos falar com o implacável, meu amigo Aderval Barros, para falar aí do fim de semana dos nossos clubes. Já já. Hoje, segunda-feira, dia 20 de maio. Já se passaram 140 dias do ano, faltando 225 dias para acabar 2019. Estamos no programa de número 82. Outono, lua cheia. Hoje é dia do pedagogo. Alô, você que é pedagogo. Parabéns. Tudo de bom. Um abraço a você também, que é comissário de proteção da infância e da juventude. Hoje também é seu dia. Bom dia, bom dia. Os santos do dia. São Áurea de Hóstia. São Bernardino de Siena. São Ivo de Chartres. São Lúcifer de Cagliari. São os santos de hoje. E os fatos históricos. Em 20 de maio de 1902, Cuba se torna independente dos Estados Unidos. Tomás Estrada Palma torna-se o primeiro presidente do país. Já em 2002, o Timor-Leste tornou-se um estado independente. Em 2012, pelo menos 27 pessoas morreram e outras 50 ficaram feridas quando um sismo de magnitude 6.0 atingiu o norte da Itália. Ou seja, um terremoto de magnitude 6. Vai até 9 a escala. Os aniversariantes de hoje. O ator Cauã Reimond. A atriz Cher. O político José Murgica. A atriz Lucélia Santos. Hoje é aniversário dele. É o padre Marcelo Rossi? É. Está aniversariando hoje o padre Marcelo Rossi. Hoje também é aniversário do vereador de Jaboatão Alberto. Alô, vereador Alberto. Parabéns. Tudo de bom? E se hoje é o seu aniversário? Parabéns. Aproveita e manda um recado aí. Léo, hoje é meu aniversário. Manda alô para mim. Está certo? Manda aí a mensagem. 999-233-00. Teria o maior prazer de divulgar o seu nome aqui, está bem? E você também que está ouvindo o programa pode desejar um feliz aniversário para quem quer que seja. Fique à vontade aí. Manda um WhatsApp. 819-99-233-00723. O amor nem sempre é suficiente. Se não existir união, tudo acabará por se perder. O amor nem sempre é suficiente. Se não existir união, tudo acabará por se perder. Pense nisso. 7h23. As notícias de Pernambuco, do Brasil e do mundo, no blog do Léo Lima. Vamos com informação. A partir de agora, um giro de informação. Vamos começar falando do INSS. Seguinte. INSS vai reduzir atendimento no posto. É, vai reduzir atendimento. Se liga aí no recado do repórter João Boneto. Vamos ouvir. O INSS promete acabar com o agendamento para pedidos de benefício. Hoje, o segurado tem que marcar hora para ser atendido. A ideia é que até junho, cerca de 90 serviços sejam realizados exclusivamente pela internet ou pelo telefone 135. 22 atendimentos já são feitos sem sair de casa. Por exemplo, o pedido de aposentadoria por idade, por tempo de contribuição e o salário maternidade. Também é possível solicitar a revisão da aposentadoria. Mas isso não significa que aposentados e pensionistas estão livres de ir até uma agência do INSS. Em ao menos 30% dos casos, o cidadão terá de comparecer a um posto para cumprir certas exigências, como a entrega de documentos. A ampliação dos serviços por telefone e internet pode acelerar a avaliação de novos pedidos. Atualmente, o INSS demora quase cinco meses para liberar uma nova aposentadoria, bem acima do prazo estipulado, que é de 45 dias. Reportagem João Boneto. Sete da manhã, 25 minutos. Está na hora da gente falar de futebol, a partir de agora, no programa do Léo Lima. Como é que foi o final de semana dos nossos clubes, Série B e Série C? Eu estou aqui com o meu amigo, grande apresentador, grande comentarista, grande narrador, grande repórter. O homem é polivalente e agora também é o homem do Facebook. O meu querido amigo, o implacável Aderval Barros. Fala, Aderval, bom dia. Cadê Aderval? Peraí, Aderval, você não está no ar não. Peraí, vamos ver isso aqui. Peraí, rapidinho. Aqui não tem problema, não tem cerimônia. Agora sim. Aderval Barros, bom dia, meu amigo. Bom dia, Léo. Bom dia para todos. Abraço grande para todos vocês. Um prazer grande estar mais uma vez participando desse seu programa. Rapaz, dois resultados surpreendentes. A vitória do Náutico diante do 13, da Campina Grande. Eu sinceramente não esperava. O Náutico acabou fazendo um resultado muito positivo. O Náutico já está ali demarcando o seu terreno no G4. Precisa ficar entre os quatro do seu grupo. E realmente é um resultado bem interessante. O Náutico fez um bom jogo. E um jogo para não perder. Jogando por uma bola, como a gente sempre diz. E isso aconteceu. Fez uma marcação muito forte. E encontrou uma bola, fez o gol, ganhou o jogo. Um outro resultado muito surpreendente foi o do esporte. Porque o esporte era para ter tomado uns dois ou três gols no primeiro tempo. Verdade. E o Maíls acabou sendo o grande destaque do esporte. Verdade. O time do esporte realmente não jogou bem. As grandes estrelas não produziram. O Hernani mesmo não fez absolutamente nada o jogo todo. E aí vem o segundo tempo. O esporte acaba tomando um gol. O time do América meio que se acomodou. Achando que o resultado estava garantido. Deu mais espaço ao time do esporte. Aí acho que também tem o dedo do Guto Ferreira. Que fez as mudanças que precisavam ser feitas. E aqueles que entraram acabaram correspondendo. Porque tem mudança que o técnico faz. O jogador vai lá e não corresponde. O América foi modado. Aconteceu um pênalti. Um pênalti claro. A árbitra foi uma mulher que apitou ontem. O jogo do esporte acabou marcando. O esporte empatou o jogo. E aí o esporte foi lá e eu quero virar. E foi pra cima. Foi pra cima. Já no final. O esporte acabou num contra-ataque bem rápido. Dois jogadores que tinham entrado no segundo tempo. O esporte acabou conquistando. O que eu diria, viu, Léo? Uma merecida vitória. Porque o adversário poderia ter matado o jogo no primeiro tempo. Não fez. Aí teve mérito do goleiro do esporte. E teve mérito do time do esporte como um todo no segundo tempo. Especialmente nos últimos dez minutos. E resolveu ganhar o jogo. E ganhou de virada. Um resultado muito expressivo. Agora a gente tem que dizer ao torcedor do esporte que o time ainda precisa melhorar. Muito. O Aderval, agora é interessante. Você chamou a atenção aí sobre o Maílson. Na verdade ele fez defesas difíceis. Bolas altas no ângulo. Ele pegou bola em cima. Fez aquele pulo do gato. E conseguiu defender o esporte e levar mais gols durante o jogo. Agora, Oderva, você está achando o Samir muito pesado? Eu acho que o Samir ainda carece. Carece de ritmo de jogo. De ritmo de jogo você só tem jogando. Então, até que ele pegue vai ter que entrar. Vai ter que sair. Eu acho que vai ter que ter muita paciência. Agora é um jogador de inegável qualidade. Ele, quando eu boto a bola no pé, a gente já sente a diferença. Enquanto tem fôlego, produz alguma coisa. Enquanto não tem, mas ontem ele ficou abaixo. Ontem ele ficou abaixo. Ele tem um passe refinado, né, Oderva? Tem, tem. É um jogador de qualidade. É um jogador. Agora tem esses problemas de peso, de conduzão. Isso acaba acontecendo em qualquer um. Agora ele é um trator, viu? Para tirar, para tirar, tomar a bola dele é difícil. É tipo o Diego Souza. Quando se pegava a bola, segurava a bola, não conseguia tirar dele, não. É muito rápido. Eu ainda acho que ele vai produzir muito mais para o esporte. Em relação ao Santa Cruz, o Santa Cruz acabou empatando em casa. Deu uma bobeira danada. Aí demitiram o Lesto. Demitiram o Lesto. Eu acho que o Lesto já estava insustentável. Eu, embora eu não considere como culpado por tudo que está acontecendo no Santa Cruz. Pelo contrário, acho que ele tirou sangue de pedra em alguns momentos. Mas é isso. Quando o resultado não vem, quem paga a conta é o treinador. Vamos aguardar aí o novo técnico do Santa Cruz. Ô, Aderval Barros. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Se o esporte tivesse perdido ontem, o Guto seria demitido? Eu acho que ficaria numa situação muito difícil. Se tivesse empatado, Léo. Eu acho que a diretoria não demitiria ontem, mas esperaria aí um próximo jogo muito tenso. Esse jogo da Ilha do Retiro no sábado à noite. Seria bem interessante, porque teríamos aí três técnicos sendo demitidos praticamente na mesma semana. Imagina. Pois é. Pois é. Seria horrível, né? Demais. É o que menos tem culpa também na questão do esporte, porque o esporte necessita um pagador com uma melhor qualidade técnica. Tá bom. Querido, Aderval Barros, conta pra gente. Já já na hora do almoço tem Aderval Barros na TV Tribuna e à noite no Facebook, né? Conta pra gente aí, Aderva. Pois é. Meio dia eu encontro todos na TV Tribuna com o nosso jogo aberto em Pernambuco. E à noite, às 20 horas, na minha página no Facebook, tem o Tire Neste do Implagável, que já faz um sucesso do lado, graças a Deus, Léo. Graças a Deus. É muito bacana, gente. Ó, assistam aí o Implacável na TV Tribuna, na hora do almoço, meio-dia. E à noite, a partir das 8 da noite, tem a Aderval Barros no Facebook com o Tire Neste do Implacável. Um programa que tem gols, tem comentários, participação e, claro, a beleza do Aderval Barros. Grande abraço, meu amigo. Abraço, Léo. Abraço pra todos. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Prazer ter você com a gente aqui, o Aderval Barros, o Implacável, participando do programa do Léo Lima. Que beleza, hein? São 7 da manhã, 31 minutos em Pernambuco. Siga nas redes sociais, Twitter e Instagram, arroba Léo Lima Locutor, Facebook, blog do Léo Lima. Já, já tem um horóscopo. Daqui a pouquinho tem um horóscopo. Vamos falar agora de Bolsonaro? Seguinte, gente, Jair Bolsonaro volta a chamar manifestantes de idiotas úteis. A reportagem é novidade aqui, repórter nova chegando pra gente. A Priscila Pasco. Vamos ouvir. O presidente Jair Bolsonaro voltou a chamar os manifestantes que foram às ruas em todo o Brasil na última quarta-feira de idiotas úteis. Ele se manifestou durante um encontro com alunos de uma escola particular na porta do Palácio da Alvorada, em Brasília. Os estudantes foram oferecer apoio ao presidente. Na ocasião, Bolsonaro cometeu uma gafe ao afirmar aos alunos que havia cortado a verba da educação. No entanto, o governo tem reafirmado em entrevistas que há um contingenciamento e não um corte no setor. Em viagem a Dallas, nos Estados Unidos, o presidente já havia se referido aos manifestantes como idiotas úteis e massa de manobra. Agência Rádio Web. Com informações de Brasília, Priscila Pasco. 7 da manhã, 33 minutos. Meu amigo DJ Coyote está avisando que às 8 da noite tem também um Aderval na Rádio Top. É verdade. A Rádio Top FM, que também retransmite o programa do Léo Lima, também retransmite o programa do Aderval. O tirinete do Implacável, 8 da noite, na Rádio Top FM 97.9, na cidade de Igarassu. Bom dia, 7h33. Dicas de Saúde com a nutricionista Paula Darling. Você que está ouvindo a Rádio Cidadania pela primeira vez hoje, ouvindo o programa do Léo Lima, sendo retransmitido a partir desta segunda-feira, às 7h da manhã, e diariamente tem Vida Saudável, tem dicas importantes na área da saúde, na área da alimentação com a nutricionista Paula Darling. E hoje ela vai responder para os nossos ouvintes aí o que são alimentos processados, o que será que são alimentos processados, hein? Bom dia, Paula! Bom dia, Léo Lima! Hoje, começando a semana, desejando uma ótima segunda-feira para todos os ouvintes. O que acontece com a grande parte dos produtos industrializados é que eles passam por várias etapas de processamento. E com a adição de ingredientes artificiais, ficam cada vez ainda mais de mentira, né? E muitos deles têm um pouco ou quase nada de alimentos naturais. É bem simples de se explicar. Uma maçã é só uma maçã. Não tem rótulo. Não tem ingredientes que você desconhece. Nem alguma propaganda dizendo zero gordura. Ou seja, é um alimento de verdade. Não é à toa que os alimentos integrais são as apostas de quem quer ter uma alimentação mais equilibrada e saudável. Porque passaram por menos etapas de processamento e são mais nutritivos. Na dúvida sobre quais alimentos evitar, vá pelo rótulo. Os que tiverem muitos ingredientes, especificamente os que você desconhece, são os que mais passaram por processamento, além de conterem substâncias que favorecem o consumo excessivo de calorias. Porque eles enganam os dispositivos que nosso organismo dispõe, presentes no sistema digestivo e no cérebro, para regular o consumo de calorias. Tem ainda muitos componentes que nem mesmo conhecemos. É só olhar a lista de ingredientes presentes no rótulo para perceber que várias das substâncias presentes são de uso exclusivamente industrial. Termino por aqui a minha dica de hoje. Tá certo, Léo Lima? Amanhã a gente se encontra novamente, tá bom? Ficando alguma dúvida, pode entrar em contato comigo através do meu WhatsApp, que é o 999203311. Tchau, tchau e até amanhã. Você ouviu Dicas de Saúde com a nutricionista Paula Darlene. As informações do trânsito com Léo Lima. Simbora, gente. Vamos dar uma passadinha em Jaboatão dos Guararapes. Das boas-vindas aqui ao repórter da comunidade, Chico Lucena. Fala, Chico. Bom dia. Bom dia, Léo Lima. Bom dia, ouvintes que estão sintonizados. Como é que tá o sinal? Tá bom aí, Léo? Tá ótimo. Ok. Olha, vamos falar do trânsito nesse momento aqui na Avenida Bernardo Viradimelo. Quem tá vindo aí de Candês, Bernardo Viradimelo, sentido Piedade, Boa Viagem, trânsito, travado totalmente após a curva do S, viu, Leonardo? E quem tá vindo aí de Piedade, sentido Candês, na Avenida Presidente, Castelo Branco, também travado, meio complicado essa segunda-feira. E quero aí parabenizar mais uma vez a você. Parabéns pelo belíssimo trabalho, pela transmissão e essa parceria junto à Cidadania FM, a rádio da família Jaboatãoense. Até com você, Léo Lima. Um grande abraço e Deus te abençoe, querido. Amém. Obrigado, Chico. Chico Lucena, grande comandante aí da Rádio Cidadania. Dia 9 da manhã tem ele com o show da comunidade. Vamos dar um giro aqui com o trânsito, aproveitar aqui, ó. Trânsito fluindo na Avenida Alfredo Lisboa, próximo ao Marco Zero. Tá bem tranquilo na Conselheiro Rosa e Silva, ali pertinho do Náutico. É, deixa eu ver, dá uma passadinha aqui no nosso sistema, né? Deixa eu dar uma passadinha no sistema. Cadê? Tem hora que eu me perco aqui. Até eu me perco no trânsito. Então vamos lá. É, porque é muito semáforo, né? É, além de Jaboatão dos Guararapes é por conta da movimentação mesmo, né? Tá todo mundo indo pro mesmo local, né? Pro mesmo local, mesma direção, na Bernardo Veira de Mello. E aí com a grande quantidade de veículos e os semáforos, o trânsito tende a travar mesmo, né? Quando chega ali nas imediações do Parque Dona Lindu, já em Recife, também tem retenção. Falando em retenção, a Avenida Recife bastante complicada nesta manhã. Na Avenida Recife tem vários pontos aí de retenção, principalmente quando chega ali no conjunto Inês Andreasa, nos dois sentidos da Avenida Recife. BR-232 com trânsito fluindo. Trânsito tá fluindo apesar da grande quantidade de veículos. Trânsito é intenso na Carlos de Lima Cavalcante, em Olinda, assim como na PE-15, Pan-Nordestina, nas imediações ali da entrada do bairro de Ouro Preto. Teve um acidente agora há pouco no cruzamento da General San Martín com a Gomes Taborda. Bem no cruzamento. Atenção motorista que tá nessa região aí da rua Gomes Taborda com a General San Martín. Teve um acidente. Fique ligado aí. Se puder evitar, evite que o trânsito tá bem lento nessa região. Pra você informar qualquer coisa sobre o trânsito, é muito fácil. 819-9920-3300. 819-9920-3300. Olha, teve um acidente agora há pouco bem em frente ali ao Parque de Dois Irmãos. Tá? Bem em frente ao Parque de Dois Irmãos, em frente ao Lafep ali, teve um acidente agora há pouco. A gente continua de olho no trânsito. 7 da manhã, 38 minutos, 7 e 38. Participe, o espaço é seu. Participe pelo WhatsApp mandando mensagem de voz ou mensagem de texto pelo 819-9920-3300. Vamos com a informação. Secretário diz que reforma vai reativar geração de emprego. O Brasil tem atualmente mais de 13 milhões de desempregados, segundo o IBGE. Para a área econômica, a reforma da Previdência é uma das formas de fomentar a criação de empregos no país. Em entrevista à Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão Aberte, o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, ponderou que o mercado aguarda reformas estruturais que darão sinalização de segurança para investimentos no país. Não tenho dúvida, porque hoje o governo não tem capacidade de investir, nem tem poupança para fazer isso. E a reestruturação do nosso sistema previdenciário vai permitir esse equilíbrio fiscal, que vai fazer com que empreendedores locais que estão fora do país tenham segurança e previsibilidade para fazer investimentos em programas estruturados de médio e longo prazo. Isso gera emprego, gera renda e gera oportunidade. Marinho defendeu ainda que a reforma traz igualdade para todos. O secretário ponderou que atualmente os que ganham mais, como funcionários públicos, por exemplo, se aposentam mais cedo, aos 55 anos de idade em média. Já o trabalhador do regime geral, que ganha menos, demora mais para se aposentar. Sim, a ideia é essa, é fazer com que todos aqueles, tanto do regime próprio como do regime geral, ou seja, do INSS, ou aqueles que fazem parte do regime do governo federal, são funcionários públicos federais, têm as mesmas regras para concessão de benefício e têm as mesmas regras para elegibilidade para fim de aposentadoria. Magistrados, políticos, engenheiros, técnicos, procuradores, comerciários, todos vão ter a mesma situação. A Previdência está em análise na Comissão Especial da Câmara. A intenção do governo é conseguir aprovar a matéria ainda neste semestre entre os deputados. Para passar pelo crivo do plenário da Câmara, o governo precisa reunir o apoio de, no mínimo, 308 deputados em duas votações. Só depois, a proposta é encaminhada ao Senado. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Sete da manhã, 41 minutos. Vamos lá! A partir de agora, as previsões astrais no programa do Léo Lima. Se liga aí, você de Ares. Procure deixar as diferenças pessoais de lado e a posse na ousadia para melhorar o ambiente do trabalho. Bom dia para investir em curso. Paquera com alguém que mora longe pode dar certo. Hoje, tua cura é verde. O número da sorte é o 34. 34, teu número da sorte. Eita! Touro! Talvez as mudanças sejam inevitáveis. Aposte no jogo de cintura para lidar com imprevistos. Preste atenção a qualquer sintoma estranho. A paixão vai incendiar o sexo com a sua cara metade. Eita! Cor laranja. Número da sorte é o 82. Bom dia, gêmeos! Geminiano, geminiana. Em parceria com os colegas, o serviço deve render mais do que esperava. Só precisa ter cautela com puxadas de tapete. Cuidado! Na paquera, você vai buscar alguém que deseja compromisso. Hoje, cor vermelha. O número da sorte é o 10. Já já tem um advogado, trabalhista e previdenciário do torneio Araújo. Já já! Oi, câncer! Sua dedicação ao trabalho será anotada. Cuidados com a saúde podem ser necessários. Faça um esforço para evitar excessos. Respeite os limites do par. Paquera com colega pode esquentar. Hoje, cor branca. Número da sorte, 80. Já já tem leão, virgem, libra e escorpião. Para você que está acompanhando o programa do Léo Lima diariamente, tem o nosso horóscopo, tá? Participe. Participe aí também. Manda o teu horóscopo, manda o teu signo. E qual o teu signo? Vou falar o seu nome e o teu signo. Combinado? Pronto! São 7 da manhã, 43 minutos. 7 e 43. Até as 8 da manhã tem o programa do Léo Lima. Advogado Online. Participe! WhatsApp 81999203300. Doutor Ney Araújo, advogado trabalhista, advogado previdenciário. Bem-vindo mais uma vez. Bom dia! Bom dia, Léo Lima e para todos os ouvintes. Muito feliz por estar participando novamente aqui do programa do Léo Lima. Felicidade toda nossa de estar aí com o senhor participando com a gente toda semana. Doutor Ney Araújo, como sempre, questionamento dos nossos ouvintes. E aqui tem um exemplo. Olha só. Atenção aí você que está ligado no programa do Léo Lima. Sendo contratado para trabalhar como intermitente, ou seja, só é chamado a trabalhar quando o empregador precisa. Será que pode ter mais de um emprego? Doutor Ney Araújo responde. A resposta, Léo Lima, é afirmativa. Pode e deve ter mais de um emprego. Por quê? É que o trabalhador intermitente, ele tem a sua carteira assinada, mas ele só vai trabalhar quando for convocado pelo empregador, certo? E, portanto, normalmente, ele não vai atingir nenhum salário mínimo por mês. Mas, se ele tiver mais de um emprego, isso pode facilitar a vida dele. Tendo mais de um emprego, você, então, poderá ter uma soma maior mensalmente. E lembre-se, quando você trabalha como intermitente, ao ser convocado, e a empresa tem que fazer isso, pelo menos com três dias de antecedência, você poderá ou não atender ao chamado. Mas, você tem que responder no prazo de um dia para se vai ou não prestar aquele serviço. Ô, doutor Ney Araújo, mais uma vez, obrigado por essa importante prestação de serviço. Muito feliz em tê-lo aqui com a gente, né, toda semana. E até a próxima, doutor Ney! É sempre prazeroso, Léo Lima, estar com você e com seus ouvintes. Um abraço e até a próxima! Sete da manhã, quarenta e cinco minutos, sete e quarenta e cinco. Já já tem mais alôzinhos, tá? Daqui a pouquinho tem mais alôzinhos pra você que tá acompanhando o programa do Léo Lima. Já já vamos falar também com o vereador Marlos Costa, vereador de Jaboatão, pra falar sobre a nova lei que foi aprovada aí, né, com relação a perder o cartão de estacionamento, não vai precisar pagar mais pelo cartão. Já já o vereador Marlos Costa vai conversar com a gente sobre este assunto, tá legal? Sete e quarenta e seis, na capital pernambucana. Vou mandar alôzinho pra você já já. Deixa eu falar agora da inadimplência. Olha só, pessoal, a inadimplência cresce e sessenta e dois milhões de brasileiros estão endividados. Tá danado! Humberto Ferretti, ele tem a informação, vamos ouvir. Cresce o número de brasileiros endividados. Levantamento do Serviço de Proteção ao Crédito e da CNDL, entidade que reúne os lojistas, aponta que, em abril, cerca de sessenta e dois milhões e seiscentas mil pessoas estavam com o nome sujo. O número representa alta de dois por cento na comparação com o mesmo período do ano passado. A boa notícia, se é que dá pra chamar assim, é que o ritmo de crescimento da inadimplência tem perdido força. Os responsáveis pela pesquisa avaliam que isso acontece, por exemplo, pela retomada após a crise da oferta de crédito, o que faz com que muita gente tenha condições de renegociar as dívidas. Mais da metade das contas em atraso tem relação com bancos, por exemplo, cartões de crédito, empréstimos e financiamentos. Já os serviços básicos, como os de água e luz, respondem por uma de cada dez dívidas. Humberto Ferretti, Agência Rádio 2 de Notícias. Sete da manhã, quarenta e sete minutos. Bom dia, bom dia, onde quer que você esteja acompanhando o programa do Léo Lima. O nosso WhatsApp pra você participar é muito fácil. Participe, 819-9920-3300, 99920-3300. Atenção, agora é lei em Jaboatão, estacionamentos proibidos de cobrar multa por perda de cartão. Estou aqui com o vereador de Jaboatão dos Guararapes, o Marlos Costa, para falar mais sobre esta lei, essa lei municipal em Jaboatão dos Guararapes. Vereador, bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia a todos os ouvintes aí do seu programa. Pra mim é uma enorme satisfação mais uma vez estar aqui com vocês participando deste importante meio de comunicação pra trazer informação à população aí jaboatonense. Vereador, explica pra gente aí como é que funciona agora, né? Porque você pega o cartão, colocava no bolso, deixava no carro, ou quem levava na bolsa, né? Acabava que puxava alguma coisa do bolso, o cartão caía, perdia, e agora o estabelecimento não pode mais cobrar pelo cartão, pelo cartão que a pessoa perdeu, é isso? Então, Léo, a lei 1399 de 2019, ela entrou em vigor desde a última terça-feira, dia 14 de maio de 2019, e ela abrange todos os estabelecimentos comerciais e de entretenimento que ofereçam ao público consumidor serviço de estacionamento. Certo. Nós observamos que vários consumidores passavam por situação de constrangimento quando era cobrado pela multa e quando se recusava. Muitas vezes o estabelecimento chamava o segurança e a pessoa não podia sair ali do estabelecimento, entrava na discussão. Então, constrangimento para o próprio funcionário e o próprio consumidor. Aos olhos do Poder Judiciário, da Justiça brasileira, né? Essa cobrança, ela é vista como abusiva. Ela fere o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, porque no seu artigo 5º, ou melhor, no inciso 5º, ele diz que exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva, ela é vedada. E aí, a partir do momento que existe uma relação de consumo entre fornecedor e consumidor, e o fornecedor, ele transfere a obrigação de portar e guardar aquele equipamento, que é o cartão, para, no fim, eu finalizar a minha prestação de serviço para o consumidor, em caso de perca desse bem, o consumidor, ele é punido. Ou seja, o consumidor, ele não tem que carregar essa obrigação, ele não tem que carregar este ônus desta relação de consumo. Então, no município de Jaboatão, não existia lei para melhor proteger o cidadão. Nós, fazendo um amplo estudo também, verificamos que o Ministério Público de Pernambuco e de outros estados moveram ações civil pública contra vários estabelecimentos, por também realizarem este tipo de cobrança abusiva. E aí, nós propomos a lei aqui no município, ela foi aprovada por unanimidade dos vereadores, ela passou pela Procuradoria, nós tivemos cuidado para ver toda a questão constitucional da lei, e ela entrou em vigor. Então, para o benefício da população jaboatonense, aquele que, porventura, extraviar o cartão de estacionamento, ele vai levar o CNH, a habilitação, o cartão, ou melhor, o documento do veículo, preencher um formuláriozinho, o estabelecimento lhe dá um outro cartão, e você vai lá, segue com o seu veículo. O que não pode é deixar que este tipo de cobrança, que é abusivo, continue sendo praticado contra o cidadão jaboatonense. Agora, o vereador Marlos Costa, em caso de descumprimento da lei, o que o consumidor pode fazer? Em caso de descumprimento da lei, o consumidor deve imediatamente fazer a denúncia ao PROCON, e esse estabelecimento, ele vai passar por uma fiscalização, estará sujeito à punição com multa, e demais sanções previstas no artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor. Nós também deixamos aqui, para o cidadão, o nosso WhatsApp, que é o 81, o DDD, o 993587724, vou repetir mais uma vez, 81, o DDD, 993587724, nós estamos também acompanhando o cumprimento da lei, em caso de descumprimento, nós queremos receber esta denúncia do cidadão, porque também nós vamos acionar o órgão de fiscalização, para que a lei seja cumprida. Inclusive, esse estabelecimento que descumprir, ele pode sofrer intervenção administrativa, cassação da licença do estabelecimento, pode ter a suspensão temporária das atividades. Então, são várias punições, que está lá no artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor, Léo. Ok, vereador Marlos Costa, obrigado pela participação aqui no programa do Léo Lima, e, como sempre, à disposição. Amigo Léo, muito obrigado. Mais uma vez, me dá a honra de participar do seu programa, este veículo de comunicação, que tem crescido cada vez mais, pelo seu belíssimo trabalho, as parcerias que você vem fazendo com as rádios, é de forma muito importante, para a ampliação deste veículo de comunicação, nas redes sociais você vem crescendo. Então, é isso. Obrigado pelo espaço, povo de Jaboatão, obrigado a todos que estão aqui me ouvindo, um forte abraço do amigo, vereador Marlos Costa, e tenham todos uma ótima semana. Obrigado mais uma vez, ouvimos aí o vereador Marlos Costa. Sete da manhã, 53 minutos em Pernambuco. Ó, programa cheio de atração e o tempo curto dá nisso, né? Olha a agonia agora, o final do programa, vamos correr. Signo de Leão, você conta com uma dose extra de carisma para encantar as pessoas, e isso pode abrir muitas portas na vida profissional. Se quer fisgar alguém, confie em seu charme. Hoje, tua cor é amarela, o número da sorte é o 10. Virgem Oi, Virgem, assuntos domésticos podem exigir sua atenção hoje. No trabalho, será mais fácil cuidar de assuntos que exigem praticidade. O romance pode enfrentar alguma turbulência. Hoje, tua cor é preta, o número da sorte é o 94. Bom dia, Libra. Talvez seja preciso reforçar a concentração para dar conta das tarefas. No trabalho, vai se sair bem ao cuidar da papelada ou marcar reuniões. Bom dia para esclarecer mal entendido com o par. Hoje, cor vermelha, o número da sorte é o 13. Escorpião, explore sua habilidade para lidar com dinheiro e preste atenção na oportunidade para fazer um bom negócio. A possessividade pode trazer alguns problemas para a paquera. Cuidado! Cor azul, número da sorte é o 29. Daqui a pouco, tem mais previsões astrais. A última parte do horóscopo. No clima Eita, o Jamerson está aqui. Jamerson, não vai dar tempo de ouvir seu áudio. Meu amigo Kleber Lima está lá em Curitiba. Estou esperando você, Kleber. O nosso coach em tecnologia, o homem que sabe de tudo. Vamos voltar, estou com saudade de você. Meu amigo Bira, lá no Ibura. Saulo Galdino, grande comunicador. Gente fina demais. Quem mais aqui? Um alô para nosso ouvinte. Está lá em Campina Grande, na Paraíba. Paraíba, Joselma. Ô, Joselma, obrigado pela audiência, querida. Em Campina Grande, junto com o maridão Nogueira. Um abraço para vocês aí, tudo de bom, viu? Muito obrigado. Quem mais? Um alô aqui para o Rinaldo. Ele mora na Vila Torres Galvão. Escuta o programa todas as manhãs e está pedindo para a Secretaria de Serviços Públicos de Paulista consertar a rua lá, Iluminação, né? Próxima ao hospital, a rua Afonso Pena. Diz que está há mais de 30 dias com as lâmpadas apagadas. Atenção, Prefeitura de Paulista. Secretaria de Serviços Públicos, rua Afonso Pena, em Paulista. Pronto. Vila Torres Galvão. Um abraço para todo o pessoal aí curtindo a gente, viu? Quem mais aqui? Deixa eu correr aqui, que hoje está daquele jeito, né? Eita, rapaz. Cadê? Cadê o coiote aqui? O coiote, deixa um recado aqui para mim. Ai, meu Deus. Cadê tu, coiote? Não estou achando. Já, já. Achei, achei, achei. Agora, agora. Alô, seu GC. Alô, Sérgio Baic. Cristiane do Bonfim. Obrigado pela audiência de vocês, viu? Muito obrigado. Deixa eu ir aqui para o Instagram. Rapidinho aqui, rapidinho. Um alô aqui para você que está no Instagram do Léo Lima. Um alô para Bruna Moraes. Bom dia. Doutor Cláudio Asfora. Um abraço, doutor Cláudio. Um abraço. Dênio Oliveira, meu amigo Dênio. Um abraço, meu irmão. Clilson Júnior, na Paraíba. Grande abraço. Alô, Tota. Alô, Josi Docinho. Adriana. A Daniela e França. A Luana de Paula. Tiago Nunes. Ricardinho. O Reginaldo Regis Forever. Meu amigo Regi Filho. Cléber Souza. Bom dia, viu? Quem mais aqui? O J. Ramos. Um abraço para você, viu? Deixa eu ir para o Facebook agora. Facebook.com.br Leolima Locutor. Está todo mundo aqui curtindo o programa do Leolima nesta manhã, né? Alô para Valéria Virgínia. Júnior Souza. Lucas Gadelha. Charles Alves. Jadiel Lopes, minha querida ouvinte. Alô, Charles. Um abraço para você, meu irmão. Quem mais? Alô, César Barbosa. Um abraço. Tudo de bom? Alô, Pai Santos. Bom dia, bom dia, Pai. Tudo de bom para você, viu? Obrigado pela audiência. Quem mais aqui? Um alô para os meus amigos taxistas. Um abraço a todos os taxistas que estão aí curtindo no carro o programa do Leolima nesta manhã. E travou foi tudo aqui agora. Eita, não vai dar para ler o resto não, né? Bom, deixa eu ir com o horóscopo. Deixa eu ir com a última parte do horóscopo, porque hoje está daquele jeito. Eita, rapaz. Deixa eu ir aqui para as previsões astrais, a última parte. Sagitário, redobre a atenção ao cuidar de assuntos ligados à vida familiar. Pode ser difícil lidar com pessoas muito tradicionais. Seu charme tem tudo para agitar as coisas na paquera. Cor lilás. Número da sorte é o 28. Pessoal do Mercado das Mangueiras, acabaram de informar aqui que está fazendo o eco. Está todo mundo no Mercado das Mangueiras em prazeres curtindo o programa do Leolima. Que beleza. Obrigado, viu? Capricórnio, se precisar resolver qualquer pendência, confie em seu sexto sentido para encontrar a melhor solução. No trabalho, não se irrite com bobagens. Evite assuntos explosivos com par. Hoje, cor preta, o número da sorte é o 12. Aquário. Seu lado sonhador pode falar mais alto e você não vai pensar duas vezes se tiver a chance de se envolver em um projeto grandioso ou arriscado. Amigo ou amiga pode apresentar alguém interessante, viu? Hum, olha aí. Hoje, tua cor é rosa. Número da sorte é o 39. Finalizando com peixes, no trabalho não vai poupar esforços para atingir os seus objetivos. Há chance de conseguir aumento ou bônus. Se tem compromisso, converse com o par sobre sonhos e objetivos a longo prazo. Cor pra hoje é verde. Número da sorte é o 39. Alô? 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 A gente tá chegando quase o finalzinho do programa. Obrigado a você pela audiência e pela sua companhia. Jeane Cândido. Fala, Jeane. Bom dia. Tá lá em Jaboatão. Vereador Carlos André, também em Jaboatão. Ana Cleiva. Bom dia, Ana. Francisco Weidman. Bom dia, Léo. Estamos na escuta em Três Passos. Rio Grande do Sul. Que beleza. Um abraço, pessoal do Rio Grande do Sul. Curtindo o programa. Jorge Júnior em Jaboatão. Joelma Santos. A Joelma Santos diz aqui. Léo, estamos ligados aqui em Pedra Branca. Manda um oi pra meus filhos Janaína, Márcio e a Roberta. Pronto. Quem mais aqui? Um abraço pro Sérgio. O Sérgio tá com a gente em Boa Viagem. Rosineide Maria. O Roberto Valoá de Itambé. Alô, Roberto Valoá de Itambé. Um abraço pra você, meu irmão. Léo, faz um apelo ao governador pra recapiar a PS75 que liga Itambé à Goiana. Totalmente intransitável, só buraco, há oito anos só, promessas e nada. Eita, tá arretado aqui o Roberto Valoá. Um abraço pra você, querido. Jorge França. Alô, Jorge Tomate. Um abraço. Obrigado aí pela participação. Alô, Wilson. Um abraço pra você também, meu irmão. E acabou o programa.